Preste bem atenção ao que eu vou lhe falar Preste bem atenção ao que eu vou lhe falar Talvez você em mim não vá acreditar Eram três rapazes que no Deus de Israel viviam a confiar Quando um certo dia um rei os ordenou Todos vocês deverão me adorar Ao que responderam nosso Deus, oh rei Jamais iremos pegar Foram jogados numa fornalha De fogo ardente todos de uma vez Mas ao olhar o rei por entre as chamas Eram quatro e não só três Estavam a cantar e a louvar Mas todo aquele fogo não pôde os queimar Este quarto homem era o rei Jesus Que veio lhe salvar Música Foram jogados numa fornalha De fogo ardente todos de uma vez Mas ao olhar o rei corrente às chamas Eram quatro e não só três Eles estavam a louvar e a cantar Mas todo aquele fogo não pôde os queimar Esse quarto homem era o rei Jesus Que veio lhe salvar Esse quarto homem era o rei Jesus Que veio lhe salvar